Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaeffer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje, direto do gabinete do prefeito de Itá, o Clemor Batiste, que recebeu a equipe do Diário do Iguaçu no seu gabinete para um bate-papo sobre as eleições municipais, também as ações do mandato e também para projetar o próximo mandato que inicia a partir de 2025. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Prefeito, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista, também por receber a equipe do Diário do Iguaçu no seu gabinete no dia de hoje. Também gostaria de parabenizá-lo pela reeleição nas eleições municipais do último dia 6. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos do Diário do Iguaçu. Para nós é um prazer estar conversando com vocês, passando um pouco das ideias do trabalho que a gente já fez e, claro, para a próxima gestão também algumas ações que a gente está propondo para melhorar ainda mais para o nosso município de Itá. Prefeito, para começarmos este bate-papo, antes de falarmos de ações e projetar o próximo mandato que inicia no próximo ano, gostaria que o senhor contasse um pouco mais para a gente no que foi pautada a sua campanha eleitoral. Isso, na verdade, primeiramente a gente se colocou à disposição do partido, como ao natural, como ser o prefeito em exercício, a gente teria, como é que se diz, a preferência por ser candidato, mas a gente sempre respeita uma opinião do partido, respeita uma opinião do conjunto, porque é eles que vão apoiar a candidatura. E a gente colocou nome, as pesquisas mostraram que o prefeito poderia ir para a eleição, que seria no meu caso, e aí a gente começou a formar o time para poder disputar as eleições. Então, sempre com opiniões diversas, respeitosamente com o nosso time, com o nosso grupo, assim a gente fez o nosso partido, conversando, alinhando, a gente foi à disputa da eleição, saímos vitoriosos, uma eleição trabalhosa, respeitosa com os adversários, sempre buscando voto de casa em casa, buscando trazer a informação do que a gente já fez e, principalmente, do que a gente continuará fazendo nos próximos quatro anos, caso a gente vencesse as eleições. Então, respeitando o time, formando um melhor time, com certeza a gente buscaria o objetivo que seria a nossa vitória, que foi o que aconteceu aqui no município de Itá. Uma reeleição que é histórica em Itá, pela diferença de votos, e uma reeleição que já era mais de 15 a 20 anos, que não acontecia aqui no município de Itá. A gente fica muito feliz pela comunidade, pelo povo itaense, confiar no nosso trabalho e ter apostado mais uma vez para que a gente continuasse à frente do município de Itá. Prefeito, quais serão as prioridades da sua gestão, juntamente com a sua equipe de governo, nesses 100 primeiros dias de gestão, a partir do dia 1º de janeiro de 2025? Olha, a gente sempre coloca em prioridade, a gente sempre fala em saúde e educação, são as prioridades dos municípios, e acho que não é só de Itá, de todos os municípios. Então, a gente tem o nosso plano de governo, algumas situações que a gente acha que pode melhorar ainda mais para a educação e para a saúde e para a assistência social. Então, a gente tem alguns programas que a gente colocou no plano de governo, que a gente quer ampliar ainda mais o atendimento na saúde, né? A gente já revolucionou de 8 horas diária para 12 horas, em metrúptas desde as 7 da manhã até as 19 da noite, sem fechar ao meio-dia, e a gente quer implantar ainda a telemedicina, que é o canal direto do profissional médico e da secretária da saúde, direto com a família que está precisando do atendimento. Essa é uma das prioridades que a gente vai estar na saúde. E, claro, ampliando o atendimento às mulheres. A gente vai ter um espaço só das mulheres. A gente já tem um espaço, mas a gente vai ampliar o atendimento e vai deixar uma profissional para que as mulheres sejam atendidas, porque as mulheres merecem. As mulheres são diferenciadas, as mulheres é que dão aquela visão, que dão aquele toque diferenciado para as famílias e para a comunidade itaense. Na educação, a gente pretende ainda manter os programas existentes, como o Recicle Bem, Faça o Bem, que já é uma educação para os nossos alunos, a reciclagem, saber separar o material, levar para a reciclagem, onde a gente transforma isso tudo em material escolar. Roupa, tênis, mochilas, materiais escolares para todos os alunos, para que todos vão para o colégio igual, não discriminando ninguém. Os dois principais, a gente fala educação e saúde. E na assistência social, a gente tem vários estudos a serem feitos para que a gente possa estar ajudando a comunidade carente do município de Itá. A gente quer estar do lado das pessoas que necessitam de ajuda dentro de um estudo social para que a gente possa ajudar ainda mais. Prefeito, ainda falando sobre planejamento e organização da próxima gestão, como que está o processo de transição de governo? O governo terá, claro, obviamente, será uma continuidade, como o senhor bem mencionou, mas terá muita mudança na sua equipe? Como que está esse processo aí de conversas também? Sim. Então, a gente agora, na outra... A gente estava em dois partidos, né? Hoje a gente agregou mais um partido para essa eleição. E a gente, respeitosamente, a gente entrou com os respectivos presidentes para que a gente pudesse fazer um trabalho em conjunto. Porque o trabalho em conjunto é um trabalho que dá mais resultado, ele gera mais resultado. Sempre com alinhamento, sempre com objetivo, mas o trabalho em conjunto ele gera mais resultados. E a gente, claro, a gente vai sentar na mesa, a gente está organizando, mobilizando a equipe, os presidentes do partido com os seus respectivos associados do partido e que podem estar dando a sua opinião. Respeitosamente, a gente vai sentar, vai organizar, vai conduzir da melhor maneira para que o município continue andando e ampliando os atendimentos. Não tenho dúvida de que a gente vai estar fazendo o melhor para o município de Itá. E tenho certeza que os partidos que agregaram conosco, eles vão vir na mesma ideia, porém, claro, trazendo uma ideia diferente para que a gente possa estar ampliando, melhorando e inovando ainda mais o nosso município e ser aceito. Quando é discutido numa mesa com a opinião de várias pessoas, a gente fica muito feliz porque a gente pode estar colaborando ou ajudando ainda mais a comunidade Itaís. Prefeito, ainda sobre essa questão da organização e das conversas com relação ao legislativo, como será a sua relação da sua equipe com os parlamentares e com relação à eleição para a proporcional, como que ficou assim a distribuição das vagas da sua coligação terá maioria? O senhor já sentou para conversar com os vereadores eleitos? Como que está esse processo? Sim, a gente já teve uma conversa breve, nós temos agora já mais uma reunião marcada na próxima semana. Nós fizemos de nove cadeiras, a nossa coligação fez sete, mas o nosso partido quatro, o partido do PL fez quatro vereadores, quatro cadeiras, o partido do Podemos fez duas e o partido do PSDB fez uma. Mas já estamos alinhados, a gente vai estar estudando a presidência, a gente já está conversando com a presidência, os outros vão estar apoiando. Mas, inclusive, eu já fiz o convite para os outros dois, os demais vereadores, que são do MDB, para que façam parte da mesa, para que a gente possa discutir, para que a gente possa ir buscar recursos, porque trazendo recursos para o município de Itá, indiferente da politicagem, nós queremos a política pública para o município de Itá. E todos os vereadores estão sendo convidados para sentarem na mesa com o prefeito, discutirem ideias, indiferente se nós já temos a maioria de vereadores, o convite é para todos, para que a gente possa fazer a política pública melhor para o nosso município de Itá. Recursos podem transformar comunidades, entidades e também o município de Itá. Então, a gente já teve um alinhamento, a gente já está praticamente, como é que se diz, decidido desde a presidência, desde os demais cargos que a gente tem lá na Câmara de Vereadores, basta uma última reunião para que a gente possa alinhar isso tudo. Mas, lembrando, o convite é para os nove vereadores, mesmo a gente tendo sete candidatos, sete cadeiras de nove. A gente convida todos os novos para que a gente possa estar conversando, alinhando, trazendo recursos e discutindo o que é melhor para o município de Itá. E, claro, o legislativo e o executivo podem andar juntos, sim, porque a comunidade itaense merece isso. Prefeito, tem alguma obra, ação, serviço ou política pública que gostaria de pôr em prática no próximo mandato, que talvez não tenha tido tempo ou, por alguma outra circunstância, não foi possível nesta atual gestão? Isso. Na verdade, a gente vai dar continuidade nas obras de asfaltamento do interior do nosso município, que também era um pedido de mais de 20 anos das comunidades. E as comunidades da região que a gente está fazendo essas obras, onde tem mais produção, onde concentra-se a maior produtividade de suínos, de aves e de gado leiteiro, enfim, gado de corte, e a gente está levando a esse desenvolvimento, que é a pavimentação asfáltica para o interior do nosso município. Claro, a gente tem o nosso centro de inovação também, que está indo em construção, que a gente vai terminar até o ano que vem, para deixar com que os jovens possam ter um espaço para poder estar agregando ainda mais esse conhecimento, né? E tendo oportunidades para poder trabalhar de casa. Então, são as duas obras que a gente vai terminar, principal, mas eu quero aqui também comentar que a gente tem sim um desejo de fazer uma obra diferente e ampliação, que é a nossa unidade básica de saúde, que é o nosso postinho de saúde. A gente quer ampliar, quer ter um espaço ainda maior, a população Itaísa cresceu, a gente tinha um número de 4 mil a 5 mil habitantes, hoje a gente passa de 7 mil e 500 habitantes, quase 8 mil habitantes, e a gente sabe que as primeiras passas que são procuradas é a educação e saúde. A educação a gente já ampliou, a saúde a gente quer ampliar, é um desejo nosso, tenho certeza, em parceria com o município, com os nossos deputados e também com o governo do estado, a gente vai estar ampliando esse atendimento, que vai melhorar ainda mais para a comunidade Itaísa. Prefeito, para fecharmos este bate-papo, o que a população então pode esperar do prefeito Clemor Batiste para os próximos 4 anos? Isso, a comunidade Itaense, como eu tenho me acompanhado durante esses 4 anos, eu sou um prefeito bem articulado, sou um prefeito que gosta de correr atrás das coisas, e para os próximos 4 anos, o compromisso que eu tenho junto à comunidade Itaense é continuar buscando recursos para fazerem melhorias, para fazerem ampliações e para poder fazer com que a comunidade Itaense possa estar acessando saúde, educação, assistência social, agricultura, o DMR, para que eles possam estar acessando isso e tendo retorno pelo que o prefeito foi buscar recursos para o município de Itá. Nós continuaremos em busca de recursos, nós continuaremos batalhando, brigando por cada centavo que o município tem direito para melhorar todas as partes do nosso município. Quero aqui mais uma vez deixar um grande abraço para a comunidade Itaense e agradecer pela confiança para quem depositou meu voto, mas a gente vai trabalhar para todos os munícipes. Aqui a gente faz uma administração voltada para todos, indiferente da política, indiferente de quem votou ou não. Hoje o que nos representa é o município Itaense, a comunidade Itaense, todo o povo Itaense. Eu quero dizer que não faltará esforços do prefeito Clemor para fazer com que o município de Itá se desenvolva ainda mais. Prefeito, mais uma vez muito obrigado por esta entrevista em nome do Diário do Iguaçu. Me desejo muita sabedoria à frente do município por mais quatro anos, além desse tempo, até o final desta atual gestão e sempre visando o bem-estar da população itaense. Eu que agradeço a vocês, obrigado a você, obrigado ao Diário do Iguaçu. Para nós é muito importante parabenizar vocês por vocês sempre levar as opiniões adiante, por vocês serem formadores de opiniões das coisas boas que acontecem nos municípios. Isso nos deixa muito feliz também, tenho certeza que as demais prefeituras, os demais municípios da região que vocês farão contato, isso nos deixa muito felizes porque a gente pode colocar um pouco das ações que a gente faz em nosso município. Obrigado a todos e parabéns a vocês e toda a equipe do Diário do Iguaçu. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi o prefeito do município de Itá, o Clemor Batiste, o prefeito reeleito do município de Itá, que falou um pouco mais sobre a campanha eleitoral, também, avaliou a gestão e projetou aí o próximo mandato que inicia a partir do ano que vem. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Até mais!